O SBT realizou hoje uma reunião virtual com os representantes dos candidatos a prefeito de Presidente Prudente. A partir do dia 14, os 12 candidatos participarão de entrevistas em nossos telejornais. Os partidos com mais de cinco representantes no Congresso terão 12 minutos de entrevista ao vivo no SBT Interior da hora do almoço e gravarão uma mensagem que será exibida aqui no SBT Interior 2ª edição. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. No dia 14 de outubro será a vez de Fábio Sato, do MDB. No dia 15, Juliano Borges, do Podemos. Dia 16, Ed Thomas, do PSB. Guilherme Piai, do PSL, será entrevistado no dia 17. Já na segunda-feira, dia 19, será a vez de Engenheiro Laércio, do DEM. Dia 20, Marcos Lucas, do Avante. Dia 21 de outubro, José Lemes, do PDT. Dia 22 de outubro, será a vez de Luiz Valente, do PT. No dia 23 de outubro, Paulo Lima, do PSD. E para encerrar a rodada de entrevistas, Nelson Bugalho, do PSDB, será entrevistado no dia 24 de outubro. Ficou acordado que já os candidatos sem representatividade mínima terão quatro minutos gravados previamente no SBT Interior 1ª edição e também terão direito de gravar a mensagem que aparecerá na edição noturna. No dia 15 de outubro, será a exibição de João Figueira, do PRTB. E no dia 22 de outubro, na quinta-feira seguinte, a vez de Major Glauco, do PTC. E no dia 24 de outubro, será a exibição de Bilotti. Obrigado.